Adeus, parceiros das farras, dos copos e das noitadas, Adeus, sombras da cidade, Adeus, langor das guitarras, Canto de esperanças frustradas, Alvorada de saudar. Meu coração, como louco, Quer desgarrar-me no peito, Transforma-me sobre o suador. Partir é bugar um pouco, A alma, de certo jeito, A esperar dentro de nós. Deixo a minha alma, Manucais, Há olores, Cantos e anéis, Cheios de pranto a correr. Quem morre, não sofre mais, Mas quem paga, É dor demais, É bem pior, Que morreres. Quem morre, não sofre mais, Mas quem parte, É dor demais, É bem pior, É bem pior, É bem pior, Que morrer, É bem pior, Há ve drainage, É butter, É bem pior, É討os, É bem pior, Será sobrevoes. Homem em moyens, É morrer, É bem pior, É bem pior, É mais bem pior, É 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 bem pior, Nães borra civil, iveu. Má nos olhos para o vento, vamos a voar a esperança. Balieiros, balieiros, a memória e a verdura, que sois os heróis verdadeiros da peritiva abertura. Balieiros, balieiros, a memória e a verdura, que sois os heróis verdadeiros da peritiva abertura. Balieiros, balieiros, a memória e a verdura, que sois os heróis verdadeiros que sois os heróis verdadeiros da peritiva abertura. Balieiros, balieiros, a memória e a verdura, que sois os heróis verdadeiros da peritiva abertura, Que tombou na agonia, Rema, rema, só remar, Já atindou o negro dia. Quem plantou sonhos nas águas, Quem do arpão fez seu pão, Quem sofreu tamanhas mágoas, Em vendavais de emoção. Valeiros, valeiros, A memória ainda perdura, Sois os heróis verdadeiros, De emeritim apenturam. Bem, vem, 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 vem. Solis os heróis verdadeiros, De emeritim apenturam. Oooo... 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 Bravo! No meu pequeno quartinho existe ainda velhinho o quadro que nele contém E um retrato que é sagrado e nele fotografado o rosto da minha mãe E há dias fui deitar e um retrato fui beijar como é sempre o meu desejo Vi sua boca encher mas sempre não quer dizer é tão doce esse teu peito Mãe, tu perdiste e não voltaste mas ainda me deixaste e no teu retrato fui Mãe, e o teu retrato tão lindo parece que está sorrindo noite e dia para mim Mãe, tu perdiste e não voltaste mas ainda me deixaste e no teu retrato fui Mãe, e o teu retrato tão lindo parece que está sorrindo noite e dia para mim E esse retrato tão querido tão velhinho e polido que a minha mãe me deixou Mãe, quando o meu disse-me ela como lá esta e aquela que por ti tanto chegou E essa amor é tão querida que para me dar a vida e a sua vida perdeu Mãe, eu estou feliz Eu que lhes vos peço a rezar e para aí vou confessar e para a recompensa Ai-lhe um bom lugar no céu Mãe, beijiste e não voltaste mas ainda me deixaste e no teu retrato destroy E o teu retrato lindo Mãe E o teu retrato tão lindo Parece que está sorrindo Noite e dia para mim Mãe Tu partiste e não voltaste Mas ainda me deixaste E o teu retrato lindo Mãe O teu retrato tão lindo Parece que está sorrindo Noite e dia para mim A fazer-se com o reino A fazer-se com o reino Os teus olhos, negros, negros, São gentios, são gentios da Guiné. Ai, Lâgui-me, por segnei-gros, Lâgui-me por segnei-gros, São gentios, por não ter fé. Ai, Lâgui-me, por segnei-gros, Lâgui-me por segnei-gros, Gentios, por não ter fé. Os teus olhos, não de chorar, Ai, de chorar, fizeram cober no chão. Os teus olhos, não de chorar, Ai, de chorar, fizeram cober no chão. Ai, oi, meu, choram, choram os teus. Ai, oi, meu, choram os teus. Ai, oi, meu, choram, choram os teus. Ai, oi, moram os teus. Ai, oi, meu, choram os teus. Ai, oi, que os teus lor, quem chorarão. Oh, Fernando Veste Fernando Que está cantando Que parece uma gemanta Ai, oh, Fernando Veste Fernando Que está cantando Que parece uma gemanta Homem valente Que está à frente Bebendo a água ardente Já lhe faltou a garganta Que está valente Que está à frente Bebendo a água ardente Já lhe faltou a garganta Canta Canta agora Canta agora Fura e fora E a qualquer hora Canta de qualquer maneira Canta agora Canta agora Canta agora Canta agora Fura e fora E a qualquer hora Canta agora Canta agora Canta agora O que eu canto, o que eu sei, aqui na linda Silveira. Canta que eu sei, canta com o Rai, fora as vermelhas, aqui na linda Silveira. Não deixe que o tempo apague as suas memórias e recordações. Contacte Vídeo Digital Faria. Captação e edição em vídeo. Conversão de formatos de vídeo de VHS para DVD e álio de cassete e vinil para CD. Vídeo Digital Faria. Empresa de óleo visual especializada na cobertura de eventos em suporte digital. Casamentos, batizados, aniversários, imagens de drone e outros momentos especiais. Vídeo Digital Faria. Telemóvel 965-83-2373. Açores Grupo Central. Vídeo Digital Faria. Disponibilidade, qualidade e profissionalismo.